Curizado, o negócio é o seguinte. O Renato foi de novo para a beira da praia, confraternizar, celebrar com seus amigos, não usando máscara, proteção alguma. Ele que está, por orientação médica, indicado a fazer isolamento social. Renato faz isolamento social, confinamento na beira da praia, não usa máscara e proteção alguma. Isso está causando um constrangimento para o Grêmio, que não faz absolutamente nada. E este vídeo vai falar sobre o seguinte. O que eu faria se estivesse no papel de um dirigente gremista diante desta situação? Vamos lá então. Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, mais uma vez flagrado pela G News, já reproduzido em sites de notícia, na beira da praia do Rio de Janeiro neste final de semana. Eu vou colocar aí para vocês as fotos da última vez que ele foi, 15 dias atrás. Aí está ele com os amigos, brincando, se divertindo na beira da praia. O Renato, que por ordem médica, deveria estar em isolamento social e em confinamento. Ele faz o confinamento na beira da praia do Rio de Janeiro. Não está nem aí para recomendação. Ele que fez duas cirurgias cardíacas, é do grupo de risco, mas parece que ele é do grupo de risco apenas para estar em Porto Alegre trabalhando com o Grêmio. O Grêmio não faz nada, a direção do Grêmio passa a mão na cabeça. Imagino que seja uma situação de constrangimento, mas eu lembro que o Renato é funcionário do clube. O Renato é remunerado pelo Grêmio e bem remunerado, algo em torno de R$ 900, R$ 950 mil, R$ 1 milhão. Talvez pague dele uma parte, seja descontado pelos seus auxiliares técnicos, mas o Grêmio diz que não, e o Grêmio paga cada um de forma isolada. Então o Renato ganha aí na faixa de R$ 900 mil por mês. Até neste momento não é o que mais interessa. O que interessa é que ele é funcionário do Grêmio e o time do Grêmio está trabalhando, está treinando. Ah, mas o Grêmio está treinando mais fisicamente. Alto lá. O próprio Grêmio tem emitido notas dizendo que os seus jogadores, por exemplo, na última semana treinaram finalização, foi na sexta-feira, conclusão a gol, acertaram uma pontaria. Por que o comandante não está lá? Outra questão. O Renato se diz que é um grande gestor de vestiário e um grande motivador. Nós estamos todos vivendo uma pandemia em que a sociedade está abalada, está afetada emocionalmente. Há jogadores do Grêmio com possibilidades de negociação, de saírem do clube. Há jogadores emergindo da base, do time de transição para o time profissional. Esse não é um bom motivo para o seu gestor, para o seu líder estar aqui conversando com os jogadores, administrando o vestiário, batendo papo, falando sobre a volta ou não do futebol. É claro que é. Isso é uma obviedade. Eu não entro nesta linha dos dirigentes gremistas, embora respeite a posição, de menosprezar o trabalho do Renato. Porque achar que o Renato pode ficar no Rio de Janeiro diminui a sua importância. Atenua a sua relevância. O Renato é importante para ser o técnico Grêmio e ganhar quase um milhão de récimos? É. Então ele tem que estar aqui trabalhando. Não interessa se não começaram ainda os coletivos. Todos os treinadores do Brasil estão trabalhando nos seus grupos. O técnico do Flamengo já passa de 60 anos. Portanto, ele também é grupo de risco. E antes de as competições iniciarem, ele estava treinando e trabalhando com o grupo de jogadores do Flamengo. Então esse é um discurso, é uma balela, gente. O que falta ao Grêmio é força política para se impor. E eu acho que é uma alternativa interessante que o Grêmio poderia fazer. O Grêmio não deve ficar omisso, passivo, de braços cruzados. Pessoal, já passou a hora da direção do Grêmio se posicionar sobre isso. E não que ficar emitindo notinha que não diz absolutamente nada. Já passou a hora. O Grêmio tem que se posicionar. E não é necessário que o Grêmio rescinda o contrato com o Renato, que eu até acho que seria um exagero. Se o Grêmio tem convicção de que o Renato é o técnico ideal, e eu acredito que o presidente Bolsa tenha, assim como o Paulo Luz, vice-futebol, se o Grêmio tem convicção, não pode demitir o Renato por isso. Mas lá atrás, ou então que faça agora. O Grêmio tem três movimentos, que eu julgo seriam necessários. Primeiro movimento, Renato, volte imediatamente para Porto Alegre. Bota um carro à disposição do Renato, para ele não ter que passar para o aeroporto, com o motorista testado. Vai lá, busca o Renato, volta para cá e bota o Renato para trabalhar. Renato, volta imediatamente. O segundo ponto, eu multaria o Renato. Eu daria uma multa para ele. Ó, Renato, tu estavas em recomendação de isolamento, não poderia estar em Porto Alegre trabalhando, mas fostes para a beira de praia, jogasse futebol, lá em março, jogou futebol, foi visto com os amigos, 15 dias atrás foi visto com os amigos, agora de novo. Ou seja, estás contrariando a determinação que era a desculpa para que você não estivesse em Porto Alegre trabalhando. Renato é do grupo de risco, ele tem que ficar em isolamento. Isolamento em beira de praia, aonde, meu velho? Então, eu multaria o Renato. Ah, quanto? Não sei, eu não vou dizer aqui, 100 mil, 50 mil, 20 mil por cada vez que ele contrariou a determinação, daria aí uns 100 mil. Não sei, eu multaria o Renato. E o terceiro aspecto, não menos importante, eu emitiria uma nota dizendo isso. Sem desvalorizar o Renato. Olha, a direção do Grêmio discorda da atitude do Renato. Entende que o momento de pandemia nos faz, às vezes, cometer alguns equívocos, está todo mundo um pouco mais abalado, todo mundo está sofrendo com esse isolamento. Ele transgrediu uma norma do clube e já está retornando imediatamente para Porto Alegre para seguir as suas atividades normalmente. Aí o Grêmio se posicionaria e não passaria a mão na cabeça do Renato nesta atitude que, mais do que paternalista, ela é uma atitude de extrema passividade. Imaginem os jogadores trabalhando, demais integrantes da comissão técnica trabalhando no frio em Porto Alegre e o Renato na beira de praia, em isolamento social, em confinamento. Gente, isso passa do constrangimento. Isso já é um vexame, já é um mico gigantesco. E toda a imprensa nacional está falando sobre isso. Ué, ele não está em confinamento porque é do grupo de risco? Ah, está em confinamento na beira da praia. E o Grêmio trabalhando normalmente no CT, ah, não pode fazer trabalho coletivo e tático ainda. está fazendo um treinamento de finalização, está fazendo trabalho técnico e o treinador tem que estar lá para observar, para olhar e para corrigir. Ou o Renato não é importante neste momento? É claro que é. Então, multa, nota emitida para dizer que o Grêmio é contrário a isso e, portanto, está trazendo o Renato de volta para a sequência dos trabalhos no CT Luiz Carvalho e Porto Alegre. Volta o Renato, multa e uma nota. Três atitudes que a direção do Grêmio mostraria força. Mostraria respeito pela instituição. O Renato está se lixando para o Grêmio. A atitude do Renato é de negligência com a sua própria saúde, com a saúde de quem está próximo e, principalmente, neste caso, com o clube. Renato está desrespeitando o Grêmio e os seus dirigentes não podem permitir isso. Multa, nota mostrando que ele transgrediu uma orientação e Renato em Porto Alegre no dia seguinte. Isto é o que eu faria. Feitoria, gurizada. Maior abraço.